Oi gente, vamos fazer um bolo natalino simples para essa receita. Vamos usar 6 colheres de margarina ou manteiga, 1 xícara e meia de açúcar. Vamos começar batendo esses dois primeiros ingredientes na batedeira ou no liquidificador até ficar bem homogêneo. Eu gosto de dar uma misturada assim com a espátula para a massa ficar bem misturadinha e volto a bater mais um pouquinho. Eu reduzo a velocidade e adiciono os ovos. Vou colocando aqui os ovos aos poucos. Nessa massa eu usei 4 ovos, fui colocando 2, depois adicionei o restante. E aqui a gente coloca umas gotinhas de essência, pode ser umas 10 gotinhas e você pode usar a essência da sua preferência. Pode ser de panetone, de coco, de baunilha. E a massa ficou assim. Agora a gente vai colocar a farinha de trigo. Aqui eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo peneirada. E aqui a gente não vai mais usar a batedeira. A gente já vai misturar aqui na mão mesmo, delicadamente. Então a gente vai colocando a farinha aos poucos e vai misturando sempre de baixo para cima. Aqui eu usei uma xícara de leite e fui misturando aqui. E a massa ficou assim, bem fofinha, bem homogênea. E agora aqui a gente coloca uma colher de fermento. E eu sempre gosto de peneirar também o fermento e é só misturar e tá prontinho. Aqui, gente, eu dividi a massa porque eu ia fazer de dois sabores, né? Então eu separei essa massa. Em uma parte da massa eu coloquei uva, passas e frutas cristalizadas. Mas se você não gosta de alguma das duas, você pode tirar, tá? E colocar só o que você gosta. Na outra parte da massa eu coloquei essas bolinhas de chocolate. Você pode estar usando aquelas gotinhas de chocolate, tá bom? Que é o ideal para essa receita. E você pode também, se você quiser, raspar aqui uma barrinha de chocolate e jogar nessa massa que fica bom também. Use sempre o chocolate meio amargo para a massa não ficar muito doce. E aqui, gente, é só misturar e tá prontinha a nossa massa. Eu untei a minha forma com margarina e farinha de trigo. E aqui, gente, eu coloquei, como vocês viram, em uma única forma também porque eu não tinha duas formas de furo no meio, tá? Mas se você quiser fazer separado, você pode. E agora é só levar no forno para assar aproximadamente os 40 minutos. O bolo ficou pronto, já esfriou, né? E já desenformei, como vocês estão vendo. Agora a gente vai fazer a cobertura. Então, como eu fiz de dois sabores, eu vou fazer também a cobertura de dois sabores. Vou fazer aqui de chocolate e vou fazer uma cobertura aqui de açúcar impalpável, tá? Eu tenho aqui, gente, olha, duas barrinhas, né? Dois tabletes de chocolate ao leite. Esse aqui é o chocolate fracionado. Então, eu vou levar no micro-ondas para derreter um minuto. Aí, depois, eu venho e dou uma misturada. Aí, levo novamente mais um minuto até ele derreter completamente. Se você não tiver o micro-ondas, você pode derreter em banho-maria, tá? Levei no micro-ondas, gente, ao por um minuto e já derreteu. Olha aí. A cobertura, gente, ficou assim, olha, bem lisinha, bem cremosa, não tem nenhum pedacinho de chocolate. Então, vamos reservar aqui. Agora a gente vai fazer a outra cobertura, tá? Aqui eu tenho, gente, meia xícara, não está bem cheia de açúcar impalpável. Esse açúcar, gente, olha, é esse aqui, aquele açúcar de confeiteiro, sabe? Ele é tipo um amido, mas ele é doce, né? Porque é açúcar. Então, a gente vai, ó, coloquei aqui nessa vasilhinha. Agora a gente vai diluir esse açúcar. Eu vou colocar aqui, gente, o leite. Aqui a gente vai colocando aos poucos, ó. Vou começar colocando aqui uma colher de sopa de leite. E aí, vamos misturando. Olha aí, vou colocar mais um pouquinho. Então, gente, ó, ficou assim, ó, nessa consistência, não muito grossa e nem muito fina também, tá? Agora a gente vai decorar. Aqui, gente, olha, se você quiser fazer, né, que eu estou fazendo como eu mostrei para vocês, eu fiz só, é, eu fiz esse bolo em uma única forma, mas se você quiser dividir e colocar em forma separada, você pode fazer isso, tá bom, gente? Aqui no meu caso é porque eu não tinha, não tenho duas formas de furo no meio, então eu quis fazer assim, dois sabores em uma única forma. Eu fiz uma marcação, olha, bem aqui, para eu saber. Então, desse lado que está com a uva passas e as frutinhas cristalizadas, eu vou fazer com essa cobertura aqui, ó. Então, aqui, a gente vai colocar. Agora aqui, gente, ó, desse lado vem o chocolate. O meu bolo ficou pronto. Aqui por cima, eu coloquei umas bolinhas de chocolate, coloquei cerejas para decorar. Vou tirar aqui um pedaço para vocês verem também como que ficou essa massa. Ficou uma massa bem fofinha e saborosa também. Se você preferir uma massa aí mais molhadinha, você pode fazer uma calda e molhar todo esse bolo antes de jogar a cobertura por cima, que também fica muito bom. Espero que você faça esse bolo aí na tua casa, para comer aí na ceia de Natal como sobremesa com a tua família. E que Deus abençoe sua vida. Um ótimo Natal para todos vocês! Tchau, tchau, tchau!